Conseguir marcar uma consulta nos hospitais públicos nem sempre é uma tarefa fácil. Eu fiz, tirei um cisto e demorou mais ou menos, quase uns dois anos para ser chamado. Daí a entrada no pedido e aguardo o chamado pelo telefone. Pronto, como é que eu vou saber? Quem está na minha frente, quem está atrás, não tem como saber. Fiz um risco, coloquei aquele grupo J, DJ e demoraram para fazer. Foi preciso entrar no Ministério Público, minha família. Mas se um projeto que tramita aqui no Senado for aprovado e se tornar lei, o paciente saberá em cinco dias quando será a data da consulta ou do tratamento que será feito. O paciente que precisa de uma consulta, de um exame ou de uma cirurgia, após o pedido, em até cinco dias ele tem que receber um protocolo marcando a data e local aonde haverá o procedimento. O projeto prevê ainda mais transparência na fila de pacientes que aguardam procedimentos. O texto estabelece que seja divulgada a fila de espera para a realização de procedimentos. Essa divulgação deve ser feita via internet, pelos canais de atendimento telefônico e de forma presencial, respeitando o sigilo médico e a intimidade do paciente. Determina também que qualquer alteração na fila seja informada aos pacientes. Os profissionais do SUS podem responder por improbidade administrativa, caso não permitam que o paciente tenha acesso a documentos e informações. Deixem de elaborar, atualizar e publicar semanalmente a lista com a ordem dos pacientes e alterem ou fraudem as listas dos pacientes que aguardam procedimentos. Mas só será considerado ato de improbidade administrativa se ficar provado que o profissional agiu com dolo, ou seja, se ele tiver agido com intenção e estiver consciente da prática do crime. De modo que se procura, daqui para diante, disciplinar, proteger, acabar com favores aqueles que precisam de um atendimento pelo SUS. Em nota, o Ministério da Saúde informou que controla somente a lista do Sistema Nacional de Transplantes. As demais são de responsabilidade de estados e municípios.